Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar a lente de contato bem rapidinho. Gente, ó, eu acabei de tirar ela da caixinha, ela tá aqui na minha mão, tá vendo? E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pouquinho de soro fisiológico e dar tipo meio que uma limpada nela. Eu vou fazer tipo movimentos circulares, ó, pra limpar. Bom, depois que eu limpo, uma coisa que eu sempre faço é colocar tipo contraluz, assim, pra ver se tem algum cisquinho dentro. Porque toda vez que tem esse cisquinho, incomoda muito e você vai ter que tirar pra colocar de novo. Então eu só coloco quando eu tenho certeza de que ela tá limpa, assim. Agora que, né, já limpei, já tá tudo certo, o truque é você colocar com a mão do lado do olho. Então assim, esse é o olho direito, eu vou colocar com a mão direita. No olho esquerdo eu não vou colocar com a mesma mão, eu vou colocar com essa. Porque tipo, a gente se atrapalha muito fazendo isso. Então eu já vou colocar aqui essa no olho direito, ó. Você abre bem a pálpebra. Tem gente que tem que abrir os dois, tá? Porque não consegue segurar de cima. Eu consigo segurar de cima, então eu vou abrir só a de baixo. E, ó, vou olhar pra cima, ó. Pronto. Agora, vou dar uma piscadinha, olhar pros lados. Pronto, gente. E aí, agora uma coisa. Eu tô sentindo ela incomodar um pouco. Acredito que tem algum cisquinho. Então por isso que tá incomodando. Toda vez que tiver algum cisquinho, gente, é muito simples resolver. Tipo, quando tiver doendo, enfim, é muito simples resolver. É só você abrir o olho de novo, encostar na lente e, ó, balançar ela, tá vendo, ó. Aí balançou, piscou um pouco e tal. Olha pros lados que ela vai voltar pro lugar, ó. Pera. Viu? Pronto. E meio que é isso, gente. Eu vou colocar aqui na tela alguns cuidados que você tem que tomar pra quem tá começando a usar lente agora. Porque acredito que se você tá procurando nesse vídeo, né, é porque você não sabe colocar. Então, ó, já tira a print aí dos cuidados, porque é muito importante. E é isso, gente. Qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários. O vídeo era bem curtinho mesmo, só pra ensinar a colocar lente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!